Eduardo Yanez falou do hospital após ser internado. Mas antes de continuarmos, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eduardo Yanez foi operado recentemente em um centro de saúde na cidade do México por um problema de saúde relacionado aos rim. O ator mexicano divulgou a notícia por meio de seu perfil oficial na plataforma do Instagram. Como prometi há cerca de cinco semanas fazer o acompanhamento dessas pedras nos rims, hoje é o dia da segunda intervenção, que deve ser definitiva. Hoje está tudo acabado, hoje é a segunda cirurgia e espero sair dessa em uma semana, anunciou Yanez no Instagram.